Desde meio século, nas profundezas das selvas da Guatemala, uma gigantesca cabeça de pedra foi descoberta. A face possuía traços finos, lábios finos e um grande nariz, e estava voltada para o céu. O rosto mostrava traços caucasianos, os quais não são consistentes com qualquer tipo de raça pré-hispânica nas Américas. A descoberta rapidamente atraiu a atenção, mas também, da mesma forma, desapareceu, caiu nas páginas esquecidas da história. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, onde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquetti, sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Notícias da descoberta primeiramente emergiram quando o doutor Oscar Rafael Padilha Lara, um doutor em filosofia, advogado e notório público, recebeu uma foto da cabeça em 1987, junto com uma descrição de que a foto havia sido tirada na década de 1950 pelos proprietários da terra aonde ela foi encontrada, que estava localizada em algum lugar na selva da Guatemala. A foto e a história foram publicados num pequeno artigo num jornal chamado Unscienty Skies, que foi lido pelo então conhecido explorador e escritor David Hatcher Childress, o qual procurou descobrir mais a respeito da misteriosa cabeça. Ele encontrou o doutor Padilha, o qual reportou ter encontrado os proprietários da terra, que seriam a família Biener, onde o monólito havia sido encontrado. O local ficava a 10 quilômetros de um pequeno vilarejo em La Democracia, no sul da Guatemala. Porém, o doutor Padilha disse que ficou desesperado quando chegou ao local e descobriu que o sítio arqueológico havia sido destruído. Ele teria sido praticamente destruído por revolucionários há mais de 10 anos. Doutor Padilha e sua equipe chegaram tarde demais. Por incrível que pareça, a cabeça foi usada para a prática de tiro-alvo pelos rebeldes anti-governo. Isso desconfigurou totalmente a estátua. Os olhos, nariz e boca haviam desaparecido por completo. Padilha foi capaz de medir a altura como tendo entre 4 e 6 metros, com a cabeça acima de um grosso pescoço. O doutor Padilha não retornou ao local devido aos ataques armados entre as forças governamentais e os rebeldes na região. A destruição daquela magnífica cabeça significou que a história teve uma morte rápida, mas que não acabou ali. Anos mais tarde, os produtores do Revelations of the Mayans 2012 and Beyond, Revelações dos Maias 2012 e além, usaram as fotos para afirmar que extraterrestres tinham contato com civilizações do passado. O produtor do programa, Raul Julia Levy, publicou um documento escrito pelo arqueólogo guatemalteco Héctor Madia, que dizia Certifico que este monumento não apresenta nenhuma característica dos povos maia, Nahuatl ou Mek e nem qualquer outra civilização pré-hispânica. Ela foi criada por uma civilização extraordinária e superior, com um conhecimento magnífico da qual não há registro neste planeta. Contudo, longe de ajudar a causa e investigação do monólito, esta publicação somente serviu para ter um efeito oposto, jogando toda a história nas mãos de uma audiência ferrenhamente cética, que pensou que isso tudo se tratava apenas de um golpe de marketing para divulgação documentário. Até mesmo a própria carta foi colocada em dúvida com algumas pessoas dizendo que ela não era genuína. Mesmo assim, parece que a cabeça gigante realmente existiu. E não há evidência que sugira o fato da foto original não ter sido autêntica, ou de que o relato do doutor Padilha tenha sido falso. Assim, presumindo-se que tenha sido real, as questões permanecem. De onde ela veio? Quem a fez? E por que foi feita? A região onde a cabeça de pedra teria sido encontrada, lá a democracia, já é famosa por outras cabeças de pedra, as quais, como outras encontradas na selva, também estão viradas, voltadas, direcionadas para o céu. Sabe-se que essas foram criadas pela civilização Olmec, que floresceu entre 1400 e 400 a.C. A terra dos Olmecs ficava nas terras baixas do Golfo do México. Porém, os artefatos, monumentos, iconografia e desenhos do estilo Olmec têm sido encontrados em sítios a centenas de quilômetros fora do coração daquela civilização, inclusive em lá, a democracia. Todavia, a cabeça de pedra mostrada na foto dos anos 50 não compartilha as mesmas características ou estilo das cabeças Olmec. O falecido Philip Coppens, autor belga, comentarista de rádio e TV sobre assuntos de história alternativa, levantou a questão da cabeça ser uma anomalia do período Olmec, ou ser parte de outra cultura desconhecida que ocorreu antes ou depois dessa civilização e que a cabeça, descoberta por Padilha, tenha sido o único artefato identificado até agora. Outras questões têm sido postuladas, inclusive se a estrutura foi somente uma cabeça ou se havia um corpo abaixo dela, como as estátuas na Ilha de Páscoa, e se a cabeça de pedra estava conectada a qualquer outra estrutura da região. Seria interessante saber as respostas dessas perguntas, mas infelizmente parece que a publicidade ao redor do filme Revelations of the Mayans 2012 and Beyond somente serviu para enterrar a história ainda mais. Talvez, quem sabe, um ambicioso explorador irá dar continuidade à história e investigar mais profundamente para descobrir a verdade deste enigmático monumento. E quem sabe, não estejamos diante de uma nova civilização ou mesmo reescrevendo a nossa própria história. Mas e você? O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Um abraço e até a próxima.